Quero saudar todos os presentes, agradecer a vossa presença e a vossa vontade de participar deste ato. Também quero saudar os meus correligionários de mesa. Neste evento, reafirmarmos o nosso compromisso e a predisposição de juntos trabalharmos por Angola. O país vive um momento de indigência extraordinária e exige de todos os seus filhos e atores também uma nova postura de firmeza, de princípios, de coragem, mas sobretudo de muita criatividade para podermos romper os desafios do futuro. Vou fazer algumas respostas pontuais para as perguntas que foram feitas. O texto por si só é suficientemente eloquente e esclarecedor, mas também vou fazer alguns comentários à volta do texto. Nós, próprios angolanos, decidimos em 1992 iniciarmos a construção de um Estado democrático e de direito a partir da aprovação da Constituição de 1992. E esse é um compromisso. Temos todos conhecimento e a experiência amarga dos processos eleitorais de 1992, 2008, 2012 e 2017. E sabemos todos que Angola, o MPLA, nunca ganhou eleições. Por isso, temos que nos precaver para as eleições de 2022. Ao jornalista que disse que acredita-se que é impossível vencer o MPLA por via de eleições, eu penso o contrário. É obrigação e nosso dever de criarmos as condições políticas e organizativas para que se possa derrotar o MPLA nas próximas eleições. É o nosso papel. Mas, sobretudo, sem ilusões. O que é que eu quero dizer com isso? Com certeza que vão fazer outra vez truques, porque são partido de truques. Cabe-nos a nós, não é verdade, pela experiência vivida, não permitirmos que isso seja possível. Perguntaram quem será ou não será a cabeça da lista se avançarmos com o nosso projeto como queremos avançar. Por Angola, todos temos que estar disponíveis para sacrifícios. Deixamos os nossos égos. Deixamos os nossos pequenos interesses particulares, deixamos os nossos égos individuais de lado e passa a contar apenas o interesse de Angola. Um comentário sobre esse projeto ou proposta de revisão constitucional que o presidente fez, que o jornalista achou que é um cheque mate. De cheque mate não tem absolutamente nada. Até porque a proposta de revisão do senhor presidente da República é um mero exercício de cosmética e de polimento. Porque estão ou a confirmar o que já está na Constituição, ou a repor o que já esteve que elas tinham tirado. Discutirmos hoje do gradualismo, está fora de questão, nem faz sentido. Porque só eles próprios é que inventaram o problema a estabelecerem o princípio do gradualismo geográfico. Quando na Constituição é o gradualismo funcional das transferências de competências para os municípios e para as autoritarias. Portanto, não é assunto. A história da fiscalização também não é assunto. Porque sempre existiu, aliás, é uma das prerrogativas clássicas dos parlamentos. O que aconteceu foi que o Tribunal Supremo é que tinha retirado essa prerrogativa através do Acórdão. Portanto, estão apenas a repor, não é nada de novo. O problema do voto no exterior sempre existiu. Em formatos diferentes. Em 1992, num formato universal com a parte externa como um círculo eleitoral que elegeria três deputados, manteve-se na Constituição de 2010 num formato redutor dos direitos dos cidadãos e só estão a repor. O que eles nunca fizeram. Portanto, não muda qualitativamente a natureza do sistema angolano. A história do PNA é clássico. Não é nada de novo. Aumentar mais algumas pessoas no Conselho da República não muda a bola. Portanto, é um mero exercício de cosmética e de polimento. Se tivessem coragem e patriotismo, o que é que teríamos que estar a discutir hoje? Devíamos discutir o modelo de Estado. Nós temos um Estado unitário, excessivamente centralizado, para um país tão vasto como o nosso e tão diversificado. Se quisessem mudar, devíamos é alterar o sistema político angolano. Que é um sistema presidencial hiperbólico. Poderes totalmente concentrados numa só pessoa. Se tivessem coragem, patriotismo e vontade, o que deveríamos discutir agora é o sistema eleitoral. Que é o sistema eleitoral de representação proporcional de listas mistas, com dois círculos eleitorais, nacional e provinciais. E, por outro lado, cooptação do cabeça de lista para o presidente. Retirou-se ao cidadão o direito de escolher, reduzindo assim a legitimidade do próprio presidente, porque não foi eleito pelos cidadãos. Se houvesse coragem, deveríamos estar agora a discutir a natureza do nosso poder legislativo. Vamos manter o conceito de listas partidárias e representação proporcional? Que reduz a ligação do cidadão eleito com o cidadão eleitor? Ou vamos passar para a eleição direta por círculos unilominais? Vamos manter o sistema unicamaral ou vamos para o bicamaral? Essas coisas, sim, mudariam a natureza política do nosso país. O resto é exercício de cosmética. No entanto, não nos levem a uma discussão substantiva que lhes permita adiar as eleições. Então, vamos agora discutir o que achamos essencial, que é fazer com que o presidente seja eleito diretamente e melhorar os organismos, as instituições que conduzem as eleições e deixamos o resto do modelo do Estado e do sistema político para depois das eleições. Para não sermos levados a uma emboscada, a uma armadilha, em que depois vão dizer, boa, discussão constitucional, já não vamos a tempo, vamos mudar as eleições. Não podemos permitir isso. porque sabemos que, neste momento, estão na moda de baixo. O cidadão está com ciência e tem noção do seu interesse no futuro. Também, sem vergonha, estão a querer instituir o artigo 145, que é simplesmente a perseguição a uma pessoa, o que não é justo. Mas, também é tudo na vida, há sempre antídotos. E com certeza que vamos encontrar antídotos. Eram os pequenos comentários que eu queria ter sido. Há oito anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa.